Olá seja todos muito bem-vindo aqui no canal da Pathy aqui tem espaço para todos vocês se você é novo tá chegando agora aqui eu sempre trago o meu dia-a-dia vida aqui na roça né sou dona de casa sempre estou compartilhando tudo que passa aqui comigo e eu não poderia deixar de mostrar para vocês como está aqui a minha horta então se vocês gostam desse tipo de vídeo já deixa aí o gostei que é muito importante para o crescimento do canal compartilha aí também com seus amigos se não for inscrito se inscreve aqui porque eu tenho muito conteúdo para compartilhar com vocês então vamos embora para mais um vídeo olha pessoal já tá bem de tardezinha já é 5 e 10 mas eu estou aqui para fazer esse trabalho se não der tempo terminar eu termino no dia seguinte e vou mostrar para vocês a finalização gente é por conta da chuva né você já sabe que tava chovendo bastante aqui a nossa nossa horta ela enfrentou aqui alguns probleminhas como é plantamos alguns coentro não nasceram nasceram vou mostrar para vocês esse aqui como foi que nasceu um pezinho aqui outro acular aqui é coentro ó já teve aqui tinha mais outros é porque eu já tirei né aqui também é ó isso é o que eu não sei se foi por conta da chuva não sei não esse aqui que não nasceu nasceu assim falhado desse jeito eu já vou até arrancar logo isso aqui é semente ruim não foi por conta de chuva não por conta da chuva é essa catinga que tá aqui nessa horta tá parecendo mais uma catinga do que uma horta porque assim chovia bastante é não dava para vir capinar quando capinava pegava tudo de volta aí que a gente fez deu um tempo a gente sabia que agora no mês de agosto a chuva ia diminuir ali tem um ajudantezinho ali ó todo dia que eu vim para a porta ela vem também olá brincando ali procurando algum bichinho para brincar e aí foi ficando desse jeito gente tá muito suja tem muito mato a couve tá ali dentro dos matos olha só a gente não precisa dessa reva né mas olha o que é semente boa a gente limpou esse canteiro aqui essa parte aqui e aí essa semente o coentro tá assim viradinho gente porque molhou meu esposo molhou pela manhã molhou bastante e aí ele ficou assim isso aqui é semente boa né nasceu todinho olha só que coisa linda aí que é que eu vou estar fazendo eu quero limpar aqui toda essa parte porque agora a gente tem que capinar deixar tudo limpinho e começar a regar porque a chuva agora elas pararam não sabemos se vai ficar chovendo enquanto não chove a gente molha e aproveita também para fazer essa limpeza aqui que não tá nada agradável né então bora lá pega a enxada e mãos a obras vou começar logo com esse canteiro aqui aqui que esse canteiro já tem esses coentros e aí ele essa parte aqui não tem e o mato tá muito alto então vou tirar aqui algumas plantas que estão aqui para desocupar a área e limpar esses matos grandes assim ó pode tirar até de mão mesmo ó você arranca aqui até mais fácil isso aqui para jogar fora aí eu tenho aqui essa enxadazinha gente ela é bem pequenininha assim mesmo porque é com ela que a gente trabalha aqui na outra tá não precisa ser uma enxada muito grande porque senão não vai fazer o serviço bem feito espaço aqui pequeno tem alguns lugares que a gente tem que arrancar até com a mão então pessoal é aqui eu já tirei né já capinei aqui aqui tinha bem pouquinho aí eu vou deixar aqui para eles secando aí que já vai adubando a terra depois é que eu vou voltar e tirar né com rastelo ciscar e tirar todo esse mato mas eu vou deixar aqui pelo menos até amanhã aí pois eu vou ver aqui agora aqui onde tá os couve olha como aqui tem bastante gente bastante já já comecei a tirar aqui mas tem mato demais olha só e tem que ter um pouquinho de cuidado porque para você não machucar os pés do couve viu mas isso não é nada difícil não eu só tô mostrando aqui bem próximo para vocês para vocês terem uma ideia o quanto isso aqui tem relva gente olha os couve também precisa dar uma limpada parece que tem largata tá mesmo abandonada minha horta vou deixar ela limpinha e compartilho com vocês depois que ela tiver toda limpinha como foi que ficou vale a pena você ficar aqui nesse vídeo até o fim e aí 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 E aí